E quem já não parece que tá tão amigo assim é o Michael Saylor aqui do próprio Ethereum, né? E o Michael Saylor andou falando aí pra falar, cara, eu acho que é óbvio... Não, não vou falar, vou chamar o Ricardo, não vou eu falar. Se eu vou pôr alguém pra falar aqui, vou chamar o Ricardo que tá dormindo, é segunda-feira, logo cedo. O Ricardo ainda não acordou pro Morning Crypto. Ricardo, o que o Michael Saylor falou do Ethereum? Acho que o Ethereum é uma segurança, acho que é bastante óbvio. É um security, né? Pois é, e aí o Michael Saylor, ele continuou falando que, cara, olha só, não tem um grupo muito claro que determina os rumos. Os caras não fazem hard fork pra ficar implementando coisa, pra ficar mudando. Tem o Proof of Stake, ele falou, pô, mano, Proof of Stake é claro que é security, né? Aí ele falou do Bitcoin, ele falou, pô, pra ser um commodity, pra ser um commodity, meu, não tem que ter um emissor. Não tem pre-mining, cara, né? Você, você não tem poder ali sobre a tomada de decisões, principalmente com o que você tem de dinheiro. A gente pensar friamente no Bitcoin, não funciona assim, né? Então, cara, se você, se você tem o direito de mudar o negócio, que você tem o direito, cara, é um security, ponto, ponto final. E aí ele fala, cara, eu acho que todas as redes Proof of Stake são securities e todas são super arriscadas. Vamos chamar o Ricardo pra ler? Ricardo, o que que ele continua falando aí das redes Proof of Stake? Nossa, quebrou feio aqui, mano. Nossa, quebrou, não vai rolar pro Ricardo ler. Ela quebra e não consegue. Nossa, mano, o texto fica zoado. Ele tá falando isso, ele tá falando, cara, não é da minha alçada, os reguladores vão decidir o que eles permitam, o que eles vão permitir, o que eles não vão permitir continuar no mercado. Mas eu acho, eu acho que o Ether, que o Ethereum é um security, assim como tudo que é Proof of Stake. E por aí vai, lembrando que a MicroStrategy, ela tem só 129 mil bitcoins. A MicroStrategy, a empresa que mais tem bitcoins no caixa, tem 129 mil bitcoins, não tem 130 mil bitcoins. E que a Mt. Gox, de acordo com a galera que tá cuidando lá das coisas da Mt. Gox, vai liberar 150 mil bitcoins na mão do povo, na mão do povo. O Michael Saylor a gente já viu que tem mão de diamante, mas e o povo? E o povo? Difícil saber, difícil saber. Só que eles também, obviamente, a gente não sabe qual é o plano, não sabe qual é a distribuição, não sabe quando começa, não sabe se é em lotes, não sabe nada. Os caras não falaram nada, só falaram que está próximo. Tá?